Hoje a gente está aqui no pós-evento de uma feira de ciência aqui no Colégio Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Porto Seguro. O Projeto Resfalna participou da feira de ciência expondo o projeto e falando um pouco sobre as serpentes e promovendo educação ambiental, tá bom? E agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre essa serpente tão bonita, delicada e dócil. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Jairo. Hoje eu trago para vocês aqui uma coisinha bonitinha e pequena. E esse aqui é um indivíduo juvenil, um filhote. Ela vai crescer ainda bastante. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse animal agora. É uma serpente popularmente conhecida como cobra d'água, da espécie Eritrolampus miliares. Ela é da família Dipsadide e ela ocorre na Mata Atlântica e na Amazônia, em algumas partes isoladas do Brasil também. Ela é de abrangência nacional praticamente, mas ela tem uma concentração mais densa nessas áreas que eu citei para vocês. A atividade dela é diurna e noturna, por incrível que pareça. É difícil a gente saber quando ela dorme, mas ela tem esses dois tipos de atividade. O encontro com ela é muito frequente. Ela tem uma grande probabilidade de ser avistada. O comprimento dela, médio, varia entre 50 centímetros e 1 metro de comprimento nos indivíduos adultos. O peso médio dela, quando adulto, varia entre 100 gramas e 250 gramas. Ela possui uma cauda de tamanho médio. Deixa eu ver se ela vai deixar eu mostrar aqui a colaca dela. Ela tem uma cauda de tamanho médio, medindo aproximadamente entre 15 a 30% do comprimento do seu corpo. Ela tem uma dentição áglifa e a sua reprodução é ovípara, costando entre 15 a 18 ovos. O seu habitat é terrícola, mas principalmente aquático. Na água, esse animal caça os seus alimentos. E o alimento delas, que fica na água, são anfíbios e peixes. Principalmente peixes. Para se defender, ela utiliza duas técnicas. O achatamento dorsal do corpo, ela achata o corpo para parecer maior. E a descarga cloacal, que ela descarrega aqui pela cloaca as fezes, né? Para que cheire mal e, com isso, o seu possível predador se sinta indisposto, vamos botar assim, e acabe desistindo de predá-la. E como vocês veem, é um animal extremamente dócil, tá? Extremamente tranquilo e muito bonito, tá? Essa coloração do animal, ela vai mudar conforme ele for crescendo. Ela acaba adquirindo tons mais verdes, mais escuros, né? E uma curiosidade desse animal é que ele já está à venda nos criadouros legalizados de pet. Então, hoje, se você quiser essa serpente, se você achar interessante, você já consegue comprar ela legalizada nos criadouros do país. Tá bom? Fica a dica aí para quem gostou desse animal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e desse animal muito peculiar. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o like no vídeo se vocês gostarem, tá bom? E a gente reza que tenha mais resgates para que mais animais venham para o canal e para que vocês possam ver também, tá bom? Um abraço, não esqueçam de compartilhar o vídeo.